na flight idiomas nós trabalhamos com o método natural isso quer dizer que a mesma forma que nós aprendemos falar o português aqui no brasil é trabalhado o inglês na sala de aula como é que foi esse procedimento como é que nós aprendemos falar o português aqui no brasil quais foram as etapas que nós passamos para aprender a falar nossa língua nativa então o primeiro contato bebezinho é que nós temos com com a nossa língua foi ver e ouvir já vemos tudo ouvindo tudo depois nós passamos a repetir repetiu que uma palavra um som um gesto para depois de passar a entender aquilo né e depois memorizar e depois consequentemente nós passamos a se comunicar e aqui na fly nós temos o mesmo sistema vocês vão estar vendo e ouvindo né nós temos uma etapa de repetição onde vocês vão estar repetindo nós temos uma etapa de explicação onde vocês vão estar entendendo aquele conteúdo nós temos uma etapa nós chamamos de internalização que onde vocês não vão somente memorizar vocês vão começar a pensar no inglês essa parte é super importante e também nós temos perguntas que o tempo todo exercícios estruturais vocês ganharem mais fluência na língua e a conversação que é o tempo todo durante a aula até uma coisa interessante que essa palavra conversação é muitas pessoas pensam coisas diferentes as pessoas chegam no curso e vem perguntando vocês têm curso de conversação é para nós temos sim mas você já fala inglês a pessoa não não fala inglês porque todo mundo quer conversar em inglês agora conversação nós temos os níveis mais altos níveis mais avançados que querem treinar o inglês a perfeição cada vez mais mas não deixe de ser conversação desde o primeiro livro desde a primeira aula porque isso porque nós focamos primeiro a parte oral da língua depois nós trabalhamos a leitura escrita e gramática todo o cumprimento agora aqui na flight o que aconteceu nós pegamos a explicação e nós colocamos ela antes da repetição porque quem fez isso justamente para todos os alunos entenderem antes de repetir então não é que nenhuma criança criança sai falando as vezes os pais estão discutindo pai fala o palavrão fala não fala isso nas frentes as crianças a criança vai e repete né não aqui não se vai estar entendendo antes de de falar né agora grande pergunta é o seguinte como é que vocês vão entender tudo se durante a explicação é falado somente inglês uma pergunta boa como é que vocês vão entender tudo se durante a explicação é falado somente inglês vou explicar para vocês então como vocês vão entender através da imagem então ao visualizar aquela imagem você está vendo aonde as pessoas estão o que está acontecendo é o que eles poderiam estar dizendo naquela situação a gente não tem como fugir muito daquilo até um exemplo prático você vê uma família entrando para o submercado eles estão ali para fazer o que fazer compras né é um rapaz entrou no consultório médico ele está em que fazer o que se consultar uma consulta ele não está ali para comprar frutas nem algum dia não está no supermercado então isso tudo facilita bastante ao visualizar você já entende que está se falando então por essa razão que nós não trabalhamos com tradução nada durante a aula vai ser traduzido para vocês eu vou explicar porque ela ou então eu vou explicar como é que funciona e porque nós não trabalhamos com a tradução primeiro que existe muitos cursos né que trabalham tradução né e o que acontece realmente que o aluno sente super bem né ele está entendendo tudo né hoje aprendi isso quer dizer isso aprendi isso quer dizer isso e voltando para o português né então na fly nós não trabalhamos com essa tradução né porque porque que vocês estão buscando aprender o inglês vocês querem ir para o inglês eles querem aprender o inglês e não voltar português então ao vez de trabalhar com tradução nós trabalhamos com introdução a diferença é o seguinte se eu chegar e falar excuse me excuse me quer dizer com licença a eu traduzir se vê que foi uma tradução a gente vai fazer isso a gente vai trabalhar vai criar uma um ambiente uma situação digamos que está dentro do elevador chego no seu andar e aí você quer descer no seu andar nem tudo né e tá cheio de gente ao passar as pessoas vai falar o que ou excuse me aí você entendeu perfeitamente o que dizer sem a gente precisar trabalhar voltando português que eu digo o mais importante é não é saber o que quer dizer em português mas sim em qual situação ao viajar no mundo assim qual situação que vai usar aquela palavra ou aquela expressão e é assim que funciona o aprendizagem né de forma natural que você passa já começar a pensar no inglês lembrando aquela situação em qual situação que vão usar aquela palavra aquela frase né e consequentemente após essa fase do oral que a gente vai ter contato com a leitura a escrita e gramática para fortificar isso tudo que você aprendeu na fase oral da língua então seja bem-vindo a faz de ouro e aí